olá amigos youtube aqui é o Goiânia do canal FUTUPRESSION bem vindo a mais um vídeo canal hoje vou mostrar para vocês uma técnica que você pode fazer no seu local que é um adubo é uma torta poderosa não é torta de mamona não é uma torta para as suas plantas para a sua estaca para as suas flores Você pode colocar nas suas flores Você que é senhora Moça que gosta de cultivar Flores Faça aí no seu local Essa técnica minha aqui A gente vai usar aqui 300 gramas de girassol Semente do girassol 300 gramas Para 1 kg De terra Se você for Colocar 2 kg Você vai colocar 600 gramas E vai aumentando E vamos usar também 3 cascas de banana Fica show Por que? Porque o girassol contém uma infinidade de nutrientes Ele contém Cálcio, potássio Fósforo e imensidão Então É uma quantidade Magnésio É uma quantidade enorme De nutrientes Que o girassol contém Então Daí você vai colocar aqui Eu já coloquei aqui o girassol Aqui Daí a gente só vai colocar aqui A casca da banana Daí a gente vai bater Vai triturar ela aqui No 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 tradicional Ó E vamos colocar aqui E vamos descascar a outra Igual eu falei Se você for Usar Uma quantidade Maior de terra Né Você precisa Aumentar Também a quantidade de girassol E a quantidade de casca de banana Então é assim sucessivamente Não pode fazer Com Com pouca Com pouca casca de banana Ou com pouco É Girassol Que daí vai fugir Da Né Da A gente vai colocar aqui Um pouquinho d'água Só pra não Ficar muito amacega Né Porque senão ele Emprasta E a gente vai adicionando A água aos poucos A água aos poucos Chegamos ao fim Do barulho Né E do Já tá triturado Ó Como é que ele fica Ó Deixa eu Vou só tirar esse E ele ficou cheiroso ainda Fica bem cheiroso Aí eu vou Vou colocar aqui Pra você ver Ó Daí você vai usar Igual eu falei Um quilo de terra E aí embaixo Aqui ó Do seu Do seu vado Do seu recipiente Não pode ser drenado não Ele tem que ser fechado Tá bom Não pode ser drenado Deixa eu colocar aqui Do ladinho Que daí você vai Você vai ver Como é que fica a meleca Ó Olha E a gente vai tirar ele daqui Do copo E aí a gente vai Você vai mexer ele aqui Ó Você vai dar um banho Mesmo De mistura Né Ó Daí depois você coloca Acrescenta um pouquinho De água Se ele ficar Meio seco E aí você vai Unir eles Unir a terra Com a casca da banana E O girassol Olha como é que ele ficou Fica muito chico Isso aqui Mexemos bem E aí A gente vai A gente vai Fazer uma limpeza Aqui ó E aí a gente vai Se você não tiver Esse plástico Aqui ó Você pode usar Uma sacola plástica Né Não tem problema Se você não tem Esse plástico Daí Vamos Travar ele aqui Ó Vamos E aí A gente vai Fechar ele assim Pra não entrar Pra não entrar nada De oxigênio Tem que ficar Lacrado aqui Ó Ficou fechado Daí você vai Deixar ele aqui Assim pelo menos Uns Uns 20 25 dias E 25 dias Daí você já pode usar Mas por 30 dias O bom é deixar 30 dias De 25 A frente Porque Daí ele se une Mesmo Ele fica assim Terra A terra A terra se une Com o óleo Do girassol E mais a casca Do girassol Que é o azeite Do girassol Mais a casca E a casca Da banana Então É um Poderoso Assim Top 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 Faça aí No seu local E use Vou frisar Mais uma vez Use na Na tuas flores Use Na tuas Frutíferas Né E Em as plantas Que você quiser Você pode usar Até Na tua horta Se você tiver Horta Você pode Colocar também Na tua horta Você pode plantar Alface Pode plantar O A A verdura Que você quiser Usando Esse Substrato Daí eu vou mostrar Aqui pra você Depois Esse aqui Eu tenho Ele está com dois meses Que eu tenho ele aqui Como é que ele fica Ó Eu vou mostrar aqui A corinha Vou tirar aqui Esse plástico Ó Olha aqui ó Como que ele fica Ele nasce até Olha Fica muito top Soltinho Ó E cheiroso Cheiro De substrato Cheiro Cheiro De terra Então É Show Então Faça aí no seu local Né Que você É Vai me agradecer Use Vou usar mais A segunda vez Use Qualquer Planta Que você tiver Olha Ele ainda fica Com algum Pedacinho de casca Ó Ó Top 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 Então Nosso vídeo de hoje Era esse Hoje eu mostrei Uma técnica Super inteligente Né Que eu pesquisei Sobre os nutrientes Do 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 girassol Né Pesquisei Sobre os Nutrientes Do girassol E o girassol É riquíssimo Né Se você tiver É Assim Oportunidade De consumir O girassol Assim Nas suas Alimentações Nas suas Refeições diárias Consuma o girassol Vai te fazer Assim Vai te prolongar O máximo A sua vida Então Ele é muito Muito rico Em nutrientes Então Espero que vocês Tenham gostado Da ideia E da dica Então Nosso vídeo De hoje É esse Pessoal Você que não se inscreve No canal Se inscreva No futuro O futuro A cada milhão Segunda Adiante Dê seu like Compartilha o vídeo Dê uma passada No Instagram O link Fica lá Na descrição E até o próximo Vídeo Um grande abraço